Pô, mano, essa questão desse pastor aí, mano. Tu viu essa parada? Pô, eu vi. Ah, o cara... Caralho, mano. Comete crime. Sabe que... Pô, mano, a cidade é uma mulher aí. Que era no país. Chama atenção porque a gente comentou... Pô, teve aquele episódio maneiro com a Paula Mari, né, mano? Mano, falando no episódio com a Paula Mari, a gente para pra olhar os... Os comentários, né? Inclusive a galera que nos segue aí que... Que tá assistindo esse corte, mano. Pessoal, a gente tá acompanhando... Vendo aí cada relato forte. E, galera, busque justiça. Busque correr atrás dos seus direitos, entendeu? A gente até... É convidado tão forte que a gente não dá nem pra expor aqui, mano. Pô, é cada comentário aqui que... Mas é absurdo. Não, mas até é legal, mano. Assim, legal que eu falo pela parte do... De você... Porra, ver que tem pessoas que estão tomando coragem. Então, porra, exporam. Aquele vídeo da Paula Mari... Abreu de muita gente. Se tornou uma comunidade. Ah, porra. Se tornou uma... Aquilo ali se tornou... Se eu tô olhar hoje, deve ter uns 800 comentários. A galera achou um local seguro pra desabafar, pô. Porque, às vezes, mano... Esse evento é um evento muito forte. Marca a tua vida. Você não tem quem você falar isso. Você quer desabafar. Você quer falar... E o cara só fala... Pô, eu gosto dessa questão do Gino Caldeirão. O cara, às vezes, só revela depois de anos. Exatamente, pô. Até o trabalho da psicóloga... Ó, mano, a Paula Mari comentou isso. A maioria dessas pessoas que são... É a Paula Mery. A gente fala errado. A gente fala errado. Perdão, Paula. Paula é... Paula é brabo. Porra, fantástica, mano. Ela comentou sobre essas pessoas acharem culpadas, né, mano. Elas se sentirem culpadas. Então, por isso que elas não revelam. Pô. O próprio Gino Caldeirão fala um bagulho. Ele não fala que se sentiu culpado. Ele fala que ninguém ia acreditar nele. É, você tem que se colocar no lugar do cara. O cara não faz sentido pra caralho, pô. Hoje que ele tem uma rede social gigante. Ele vai lá, expõe. A própria mãe do cara fala que ele gostou. Fala algo assim. Aí, loucura, né, mano. Você imagina lá atrás, quando ele não era ninguém. Porque, assim, só o fato dele ser filho... O bagulho ia ficar entre eles ali e acabou. Só o fato dele ser filho não teve peso nenhum pra família, mano. Pra mãe. Mano, a mãe discutiu. Ah, mãe, é loucura. Absurdo, mano. É pegado pra caramba. Tu vê ele chorando. Tu vê que o cara lá na casa... Pô, o cara... Aí tem que lidar com a pessoa que foi abusada. Quer dizer, com o abusador. Quando vai na própria casa, a irmã... Pô, é absurdo, cara. O caso desse jovem. É, eu vi que ele vai pedir a casa lá da família dele lá, mano. Tá certo, pô. Tá certo? Tá errado, não? Eu também acho, mano. Vou te falar. Porque a família sabe que tava gravando. Manda pra caralho. E tava falando abertamente. Tava nem aí. O cara chorando aberto. Então, assim, o que... O que a gente pode falar é isso. Pra galera ir atrás, buscar. Nossa, tudo delicado, né, mano. É um assunto forte. A gente quer trazer a Paula de novo. Vai pra frente, se Deus quiser. Se a Paula quiser retornar. Pra gente trocar várias ideias. Mas é, mano, é assim... O DJ até falou uma parada lá. Até o... A Paula, porra, é sensacional. Mas você conversando, você pisa muito em ovos pra tocar em certos assuntos. Porque é muito pesado, mano. Até pro pessoal entender, né, mano. Às vezes a gente xinga, mas assim... É porque dá raiva. Pô, igual teve um lance lá, mano. Caralho. Porque assim, é esse caso lá do vídeo. Igual, por exemplo. Essa pessoa que eu tava falando... Pô, vivia perto da minha casa, mano. Tu toma raiva. Tu acaba xingando. A gente tá até se policiando, tentando evitar que muita gente reclamou. Mas, pô, tu fica puto. Tu fica puto. Tu fica puto. Tu fica... Mano, esse caso que eu falei, realmente era assim, pô. A menininha ia estudar, tadinha. Ia pro colégio, lá pra creche. Aí o vô levava. Todo bonitinho levando. Aí depois ele... Fazia uma... Aí o primo, uma vez, levava um tio. Todo mundo abusava da criança, cara. Tiveu morrer todo mundo. Porra, todo mundo, mano. Todo mundo, tomara que a cova seja aberta logo. Pô, todo mundo abusava, cara. Da menina, cara. É revoltante mesmo. É igual a situação que aconteceu também, que eu acho que foi o... Acho que era reclamando que a gente riu no ar da bola falando. É, mano. Pô, cara, mas é uma parada que é até maneira de explicar. Não sei se a galera vai ver. Mas, mano, esse corte aqui que a gente tá fazendo, ele é até gravado. Se a gente quiser editar, a gente edita. Mas a gente não edita. Só que os episódios, eles são ao vivo aqui, cara. Então, assim, geralmente tem pessoas aqui no ambiente. Tem muita coisa externa. Então, quando a gente ri, às vezes não é... Não é tirando a seriedade do assunto, não, pô. É porque, porra, aconteceu alguma coisa no ambiente que... Que, porra, gerou aquela risada. Então, antes de entrar no corte, a pessoa sentou alguma coisa que foi engraçado. Assim, a gente, porra, jamais ia tirar a seriedade da parada, entendeu? Então, assim, a galera que tá consumindo o conteúdo da internet tem que entender essas paradas. Não é... Não é... Não é... Tem como, entendeu? O podcast não é um programa de TV, não é uma entrevista, não, cara. É bagulho informal, entendeu? Então, acontecem essas paradas. Em nenhum momento a gente quis tirar a seriedade do bagulho. Não, não é isso não. Pelo amor de Deus. Até porque é um assunto muito sério pra gente tentar fazer brincadeira. Com certeza. Pô, pô, a galera elogiou muito também, cara. Ah, deixaram a Paula falar. É, o episódio ao vivo, o pessoal gosta muito. Elogiou muito. E por quê? Ficou à vontade. Isso aí foi um acaso, uma observação que o pessoal fez que a gente tá corrigindo e tá acertando.